Pessoal aqui quem fala é o Rafa Gamardentes Fala pessoal aqui quem fala é o Rafa Gamardentes Tratando aqui um vídeo de Ballstars Pessoal neste vídeo aqui Eu abri duas caixinhas Uma gratuita que estava na loja Silva BB E abri esta daqui Silva Como podem ver Ganhei tipo Já tenho nível 1 Ganhei agora tem as duas classe 2 Só tive a jogar uma partidinha Pessoal Ganhei BB E é para Bora lá BB Mandar aqui assim um solitário no showdown Bora lá Ver se ganhamos ou perdemos Voa 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 Porra não deu muito certo Mas também deixa para lá E o Frank é ver a foto Pessoal Estou aqui na campanha do meu irmão Estou aqui na campanha do meu irmão Estou aqui na campanha do meu irmão Fizemos aqui assim uma Com ela Agora vamos aqui assim com a nossa pã Estou aqui Estou aqui na campanha do meu irmão Quero mostrar pra todos Estou aqui em busca de mega caixa Porque de mega caixa não pode sair Tanto coisa boa quanto coisa má Porra... Porra mandou chiclete Pelo menos nem perdemos nem ganhamos Agora vê quanto é que falta Vá pessoal, pessoal olha o Rafa tem ganhado a mega caixa para sair um couve Pode sair um destes 4 braulas Ainda não estou a acreditar como saiu em duas caixas saiu um bebê e pã E Rafa e a bebê que valia 9 nível 7 Mandou a bebê, mandou a bebê Double Double Por acaso agora está tentando ser 1 mas Agora está a ser 2 2 bebês E as duas estão nível 1 Pelo ajuste Porra não ela é a primeira luma Porra 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 Não fi Fia 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 Não porra Não porra É que se estravou só Porra 2 em 1 porra O meu bebê está aqui a botar o gel Pessoal, viste? Quanto bebês? Quanto está o Rafa? O Rafa tem só o bebê Fala um cotovelo Fala um cotovelo Abri uma caixinha Sem um novo Browler Abri outra caixinha de grátis Toma E queres fazer uma joia? Não Lá pode abrir uma caixinha de 2 Tô porra Lá 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 pode abrir uma caixa de gado E uma caixa pequena A caixa de gado Saiu o bebê E a caixa pequena Saiu É? Pã Por acaso saíram as ruíses na caixa pequena Agora vamos com a nossa pã E bate Não E bate É Uã É Boa Não, Theo, e tal aqui assim... Sabes o que? Não Isto Ah Abre Eu quero te falar na matéia Não Eu não sei quase nada, eu acho que eu tenho doce frente do meu colega, só tem 20 e 27, eu tenho 4 Braю. Assim, eu não sei meu, Você me ilustra! Não! Também voltou para nada! Ele é velho! Desculpa! Desculpa! Vamos mandar a gente! Olha o que eu fiz aqui! A espinha Sim 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 O gajo utiliza o auto fire Vamos aqui para tirar Agora vamos utilizar mais ou menos O auto fire E as vezes não Quando é para mandar um especial Eu prometo que não vou utilizar auto fire Tumba Hihihi Foi Bibi cruzado Entender Eu a mandei para cima onde estava a Bibi A B mandou um chiclete E ainda tomou um tapa do crow E está ali acima Piper O que é isso Putz a ver aqui vai tomar E ver aqui vai tomar um couro Não sei o que que for Pumba Sai 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 cor salva e crum acho queعemos e sakrivi real eu vou bater e esse cara tá me chequei e aí a minha não na não 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 daí final o maior mas também já tava com coisa tanto Ainda mais cheio Ainda mais cheio Oitenta Vamos ver quantos aqui ainda nos faltam Para chegarem Até a minha caixa faltam-nos alguns Aqui é vinte e três horas Tem para dar cabo Tem para dar cabo Tem para dar cabo Opa Opa Esse daqui com muitas garepas Opa 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 Bora lá Vamos tentar ganhar a culpa Pessoa assim que eu ganho a culpa Eu disse Não Eu esqueci de meter a gravar Por causa da que tipo eu meti um bocadinho a gravar Só que depois nada A gravação para romper Vocês que às vezes percebem Que eu tenho que estar a meter As outras partes e tal Mas depois Veio que está praticamente na mesma coisa Mas naquela Wii City tipo parou E então não deu muito certo Então Bora lá Porra Tem uma coisa para coar-te Eu sei, eu sei, eu sei Eu sou burro Eu sei 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 Eu sei